Já cheguei aqui, tô aqui no elevador e agora eu vou para o atendimento e saí no piso errado. Isso aqui é o quarto, ó. Quarto piso e para onde eu vou é o primeiro. Vou aguardar aqui. Ah, acho que é aqui. Ó, vamos pra cá. Vou vim dali. Qual é a opção? É a opção. É a opção. Olha lá. Vamos dar o contribuinte. Gente, pedi um bote e tô indo pra casa agora, tô sendo aqui delusiadas. E o que eu não sabia é que quem tem um cartão do continente tem desconto. Eu iria pagar 108 euros, eu paguei apenas 50 euros, né, que seria a consulta. Não tem ali convênio com o CNS. Então eu terei que pagar o valor total. E aí na hora a atendente me informou que com o cartão continente eles dão desconto de fato. Então, para quem não sabia, fica aí a dica. Vocês que tem um cartão do continente, vou fazer consulta aqui no hospital delusiadas e fiquei amadora. Eles dão desconto. Obrigado. Obrigado.